E vamos aqui com mais notícias, agora com entrevista, viu, Júlia? Vamos falar agora sobre um guia alimentar para aulas, nesse retorno presencial estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a nutricionista Thais Pomini. Bom dia, Thais, bem-vinda ao Jornal da Rede Olespe, tudo bem? Bom dia, bom dia, Júlia, bom dia, Fábio, tudo ótimo, vocês? Um prazer estar aqui hoje. Tudo em ordem também. Justamente sobre essa questão, quanto então a alimentação pode influenciar e influencia efetivamente no desenvolvimento de crianças e jovens em idade escolar? Exatamente, agora nós temos aí essa pandemia que deu uma bagunçada nessa coisa da alimentação, principalmente porque aqui no Brasil nós temos muitas crianças em situação de vulnerabilidade e muitas delas acabavam indo para a escola para realmente fazer as suas refeições. Então agora com essa volta às aulas isso também vai ser normalizado, apesar de uma parcela dessas crianças terem o acesso às merendas, ainda que estando em casa, mas não era o total. E agora assim é, as crianças em idade escolar até os adolescentes, eles têm uma necessidade energética maior do que nós adultos. Enquanto nós temos uma necessidade de 30, 40 calorias, eles costumam ter de 80 a 100. Então eles precisam de mais energia porque eles estão numa fase de crescimento, desenvolvimento e depois também tem a manutenção de todas essas funções orgânicas da composição corporal, né? Esse impacto de uma má alimentação acaba tendo reflexo numa diminuição deles do sistema imune, até a má formação, inclusive para risco de doenças cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis, inclusive na fase adulta, acaba tendo um reflexo lá longe. Fora que eles têm prejuízos cognitivos, o que acaba impactando no rendimento escolar dessas crianças. Então por isso que a gente é muito insistente nessa coisa de alimentação saudável desde criança, para realmente ter essa prevenção da saúde para um sistema imune fortalecido e principalmente para o rendimento escolar. Então é muito importante nesse sentido. Tanto que nós temos muito preconizado a importância dos primeiros mil dias, que são esses primeiros dois anos da criança. É ali que está se formando a expressão e a modulação dos genes, né? E esses hábitos adquiridos nesses primeiros mil dias, que é uma janela de oportunidade para ter hábitos alimentares saudáveis, ela será determinante para toda a sua vida. Então a escola tem um papel muito importante nisso, assim como o ambiente familiar. Thaís, muito se fala sobre alimentação balanceada. Só que a gente usa o termo, né? De uma forma corriqueira, mas o que seria exatamente uma alimentação balanceada? Passe um pouco mais de detalhes sobre isso para os nossos espectadores, por gentileza. Certo. Numa alimentação balanceada, é o que nós costumamos chamar de uma alimentação completa, não restringindo grupos alimentares, por exemplo, fazendo dietas que restringem carboidratos. Isso não costuma, principalmente nessa fase escolar, ser interessante. Uma dieta balanceada, ela tem que ter todos os grupos alimentares, carboidratos, proteínas, gorduras, folhas, legumes, vegetais. Claro que a gente dá preferência para grãos integrais. Nós temos aí o nosso guia alimentar para a população brasileira, que preconiza, com toda razão, da preferência para alimentos in natura ou minimamente processados, evitar gorduras saturadas, açúcares, sal em excesso. Então, a alimentação balanceada é tudo dentro de um equilíbrio sem os excessos. Agora, falando justamente sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e foi lançado, então, justamente esse guia de recomendações para a volta às aulas, quais as principais mudanças, então, com relação aos hábitos alimentares desses alunos nessa volta presencial? Exato. Na verdade, nós já tínhamos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele foi adaptado para essa volta às aulas em relação ao Covid-19, mas, assim, no fim da história, o que realmente mudou foram as medidas sanitárias de uso de máscara, do álcool gel, porque já havia um planejamento para medidas sanitárias em relação ao ambiente, manipulação de alimentos, higienização de alimentos, isso sempre existiu, esse protocolo. Aí, o que a gente tem é que, assim, por enquanto, não há transmissão do Covid-19 pelo alimento, mas pode haver transmissão por superfícies e utensílios que possam estar contaminados. Então, o maior cuidado, nesse momento, é na preparação da alimentação com utensílios e a superfície. Mas, em relação às crianças, também no distanciamento e evitar aquela troca de lanche, ah, o amigo prova do outro, que normalmente, em várias escolas, já havia, por conta de alergias, intolerâncias das crianças, né, como está uma ocorrência muito maior, então já havia essa meio que proibição. E agora, claro, muito mais intensificado. Thais, não existe, obviamente, pelo menos não que nós tenhamos descobertos ainda, alimentos que sirvam para você não pegar o Covid-19. Mas a gente percebe que, quando a pessoa está com o sistema imunológico mais fragilizado, a doença parece que vem mais forte nessas pessoas. Então, assim, que tipo de alimentos a gente deve comer para a gente ter o nosso sistema imunológico mais fortalecido e isso nos ajudar a ter mais resistência, não só à Covid-19, mas qualquer outro tipo de doença. É, entrou numa moda, né, de que para a imunidade tinha que comer certos alimentos. Na verdade, a nossa imunidade tem que ser fortalecida o tempo todo, para qualquer que seja o período. E o que nós temos que ter, antes de pensar numa vitamina específica em alguma coisa, nós temos que ter consolidada a nossa base, que seria o quê? Alimentos in natura ou minimamente processados, e não fazer exclusão de nenhum grupo alimentar, ou seja, manter lá carboidrato, proteína, gordura, sempre dando preferência para os naturais. Nós temos que ter uma hidratação ótima, ou seja, aquela história de tomar água é super importante, a maior parte do nosso corpo é formado por água, todo o nosso sistema metabólico necessita de água, então, é fundamental. Ajuste de sono. Muitas vezes a gente quer fazer muita coisa no mesmo dia, trabalhar até tarde, acordar cedo, a restrição de sono atrapalha o nosso sistema imunológico. E hoje em dia, o que tem mais atrapalhado é realmente ansiedade e estresse. Então, um controle, uma modulação desse estresse e dessa ansiedade, também fortalece o nosso sistema imunológico. Em relação a alimentos específicos, nós não temos um alimento que vai salvar a nossa imunidade. O que nós temos são alguns nutrientes, compostos bioativos, presentes em vários alimentos, que sim, eles contribuem. Por exemplo, principalmente, falando ainda das crianças em fase escolar, para a função cognitiva, que seria peixes ricos em ômega 3, que são, por exemplo, salmão e sardinha, cacau e uva, que tem flavonoides, que ajuda lá na saúde dos nossos neurônios, e também ajuda no nosso sistema imune, abacate, ovo, que produz colina, que vai gerar acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para a memória e concentração. E os carboidratos, eles são muito importantes, tanto para o nosso sistema imune, tanto para dar energia para os nossos neurônios, eles que geram essa energia. Então, assim, o nosso sistema imune é composto por muitos nutrientes. Então, um só não faria diferença, nós temos que agregar todos. E pela sua fala, Thais, quando estamos falando de estudantes, não só uma alimentação saudável, ajuda a manter o corpo saudável, não entrar naquela fase de sobrepeso, de obesidade, mas também ajuda o processo de aprendizagem dessas crianças e adolescentes. É isso também que acontece? Exatamente isso. Essas crianças que não têm uma alimentação adequada, elas acabam tendo prejuízo da função cognitiva e tendo um mau rendimento escolar. Esses ajustes na alimentação, principalmente esses alimentos agora que eu falei que ajudam no desenvolvimento da função cognitiva, eles trazem para essas crianças essa ajuda de toda essa memória, concentração, atenção, que nessa fase eles ainda estão em formação. Então, acaba sendo muito importante para isso. Thais, eu tenho uma curiosidade. Agora há pouco você falou que um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje e acaba até influenciando na baixa da imunidade é a ansiedade e o estresse. A gente sempre escutou falar ali da nossa mãe, da nossa vó, que está estressado, toma um chá de camomila, toma um suquinho de maracujá. Eu quero saber se esse tipo de alimento, esse tipo de... Isso realmente traz algum efeito para a pessoa se acalmar, para a pessoa ficar menos ansiosa ou menos nervosa? E quais seriam outros alimentos, né? Que uma pessoa que sabe que enfrenta ali um nível de ansiedade maior, um nível de estresse maior, deveria ingerir para ter... Ficar um pouquinho mais calma, vamos assim dizer. É, nossos avós sempre foram sábios, né? Camomila, maracujá, tem realmente nutrientes que lhe dão essa sensação de um bem-estar maior para a gente e acaba sendo calmante. E eu sempre falo isso, eu falo, a avó sempre tinha razão, porque toda vez que você for pensar, a maioria das vezes, se você for pensar, o que a avó sempre falava? Ai, antes de dormir, toma um leitinho quente, toma um leitinho quente. E realmente, um leitinho quente, antes de dormir, dá um sono mais tranquilizador devido aos compostos presentes no leite. Então, esses alimentos, o maracujá, o leite, principalmente alimentos ricos em triptofano, por exemplo, o grão de bico, cacau, acabam sendo realmente menos estimulantes. E aí, evitar cafeína, chá verde, porque aí eles são estimulantes e acabam, além de estressando mais, atrapalhando o sono. Sono. é uma questão também para criança e adolescente, é muito importante, né? É sempre, a gente ouve falar, é no sono, né, também que crianças e adolescentes, todo mundo que está em aprendizado, consegue, né, identificar melhor aquilo que foi aprendizado, consegue, né, enfim, é um processo cognitivo também, nessa questão. Sono e alimentação. A gente sabe que muitas crianças ainda estão em casa, no ensino híbrido também, né, em algum momento em casa, em algum momento na escola, nem sempre em casa, se tem essa facilidade de se comer tão saudável, principalmente a criançada, né, não é? Como, então, ajudar essas crianças e adolescentes a ter um melhor sono, para ter um melhor aprendizado? É, exatamente. O sono nessa idade, ele é, em todas, né, mas nessa idade ali, é muito importante, porque durante o sono, há liberação de hormônios. Hormônios que, principalmente, vão fazer parte ali do crescimento, da formação, não só do cognitivo, como também do corpo inteiro. Então, apesar que essa fase, assim, adolescente, eles costumam dormir até muito, né? Mas, por conta da pandemia, há muitos relatos de crianças que estão com dificuldade em dormir devido à ansiedade. Então, o que nós costumamos orientar os pais é fazer a higiene do sono. O que seria a higiene do sono? Evitar, pelo menos, duas horas antes da hora de dormir, telas, celular, computador, televisão, já ir fazendo da casa um ambiente bem tranquilo. Nada de volume alto, luzes muito fortes, não ver ou ler, por hábito, né? Ler nada que seja muito violento, que estimule muito essa ansiedade. Então, assim, fazer tudo para que esse momento, pelo menos duas horas antes, seja calmo. Evitar alimentos muito gordurosos, muito perto da hora de dormir, porque também atrapalha o sono. Mas o essencial é a higiene do sono ainda. Perfeito. Thaís Pomini, nutricionista, contando para a gente um pouco dessas artimanhas para ajudar nossos filhos, né? Nesse momento, também, de volta às aulas presenciais. Obrigada, Thaís, pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho.